E aí galera, sejam todos bem-vindos à programação de lives para esta quinta-feira, dia 10. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários. Sem mais delongas, galera, vamos conferir as principais lives de hoje, quinta-feira. Às 18h, a Super Live, o programa Barretos Pra Sempre, que rola no YouTube todas as quintas. Confira a próxima. E a Super Live da plataforma do Zoom TV, galera, infelizmente foi adiada. A Super Live, infelizmente, foi adiada para uma nova data. Em breve divulgamos, vamos para a próxima live de hoje. E também, nesta quinta-feira, você vai curtir a Super Live com Matheus e Cauã. E ainda, Thierry, Arthur Piccolo e a Super Live, que dará início às 20h. Você não vai perder, galera, vai rolar no Instagram, o link vai ficar na descrição. Então é isso aí, galera, só as principais lives de hoje. Quinta-feira, dia 10. E se faltou alguma live, já comenta aí. Escreva nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.